Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse padrão de pontos lindo, bem vazado de crochê, que inclusive é minha sugestão pra sua saída de praia. Ele fica bem bonito, olha, parece bem o biquíni lá por baixo, e é super fácil de fazer. Então, vem, que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pra te ensinar a fazer esse padrão de pontos, eu vou usar essa agulha aqui, que é uma 3,5 mm, e esse fio aqui é o Anne da Círculo, e a cor dele é a 2137, cor Hortência. Pra iniciar esse trabalho, eu vou fazer um nó inicial e correntes. Essa trança de correntes, você faz do tamanho que você quer pro seu trabalho. Então, eu já estou aqui com a minha trança de amostra, e agora eu vou voltar a cada correntinha fazendo um ponto baixo. Começando pela segunda, tá? Aqui é a primeira, eu venho na segunda, insiro minha agulha, trago o fio, que é com duas alças. Pego o fio novamente e tiro, fazendo um ponto baixo. E eu venho em cada corrente dessa, da minha base, dessa trança inicial, e vou fazer um ponto baixo, até o final da corrente. Terminei a carreira com os pontos baixos, agora eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E viro o meu trabalho. Agora, deixa eu soltar aqui um pouquinho, pra te mostrar. A gente vai inserir a agulha pra fazer esse ponto no segundo ponto de base, tá? Então, aqui, ó, é o primeiro ponto de base, e aqui é o segundo ponto de base. Lembrando que eu tenho que pegar essas duas alças que ficam em cima aqui do ponto, tá? Aqui, ó, tem duas alcinhas, quer ver? Deixa eu achar aqui, já te mostro a segunda. Ó, são duas alcinhas que eu pego. Então, agora eu vou dar três laçadas na minha agulha. Localizo aqui o segundo ponto, eu posso segurar aqui, ó, com o meu dedo, pra não soltar essas laçadas que eu dei na agulha. Venho aqui no segundo ponto de base, pegando as duas alças que tem ali, tá? Elas ficam juntinhas, mas tem duas alças, ó. Pego o fio do novelo e trago aqui pra frente. Agora, eu fiquei com cinco alças na minha agulha. Pego o fio do novelo, passo por duas, pego o fio, passo por duas, laço, passo por duas, e novamente laço e passo por duas alças. Novamente, vou laçar três vezes. Seguro aqui, ó, pra não soltar. Venho no próximo ponto, insiro minha agulha aqui. Trago o fio aqui pra frente. Laço o fio, tiro dois. Laço, tiro dois. Laço, tiro dois. Laço e tiro dois. E fazendo dessa forma, eu vou até o final da carreira. Segui fazendo, dessa forma, até o final da carreira. Agora, eu vou fazer uma corrente. E vou virar meu trabalho. Aqui, no segundo ponto de base, aqui fica mais fácil, ó, de ver. Esse aqui é o primeiro. Eu venho no segundo ponto de base, insiro a agulha, trago o fio, laço e tiro os dois. Fazendo um ponto baixo. E essa carreira, eu vou fazer toda de pontos baixos. Sempre pegando aqui no ponto de base, ó, dois fiozinhos. Então, eu vou até o final da minha carreira, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Voltei aqui por toda essa carreira. Lembrando que aqui no final, ó, nesse último pontinho aqui, a gente pega aqui, ó, pra fazer o último ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntes. E virar novamente o meu trabalho. Agora, nessa carreira de volta, eu vou fazer como eu fiz na segunda. Então, eu dou três voltas na minha agulha. Segura aqui, ó, com o seu dedo. Venho aqui e localizo o segundo ponto de base. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Insiro a agulha. Laço o fio e trago aqui. Fiquei com cinco alças na minha agulha. Laço o fio, tiro duas alças. Laço o fio, tiro mais duas. Laço o fio, mais duas. E por último, laço o fio, tiro mais duas. Novamente. Uma, duas, três voltas. Segura. Venho pro próximo ponto de base. Trago o fio aqui pra frente. Fiquei com cinco alças. Laço o fio, tiro duas. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas. Laço, laço e tiro duas. E dessa forma, vou retornar por toda essa carreira novamente. Então, eu voltei por toda a carreira, fazendo dessa mesma forma. Agora, eu vou fazer uma corrente e virar meu trabalho. E por consequência, essa carreira será de pontos baixos. Começando pelo segundo. Então, aqui é o primeiro ponto de base. Vem no segundo e faz um ponto baixo. Porque essa corrente que a gente faz pra virar, já vale como o primeiro, tá? E essa carreira aqui, será todinha de pontos baixos. E seguindo essa sequência de fazer uma carreira de pontos baixos e uma de ponto alto triplo, que é o nome desse ponto aqui, eu vou seguir por mais algumas carreiras e já mostro pra vocês como que ficou o resultado num trabalho um pouco maior. Então, eu fiz mais algumas carreiras e olha que lindo que fica o efeito desse ponto, gente. Eu sugiro que você faça uma saída de praia com esse ponto. Ele é bem vazado, vai aparecer o biquíni. Olha o efeito lindo que dá na pele. Eu achei muito lindo e eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário e o seu like. Até a próxima aula. Beijo!